Tá começando o nosso Balanço Geral Maringá, ó, tamo junto aqui na RIC TV, a TV que a gente vê, você acompanha a gente através da televisão e através da internet, vai sintonizando aí pela televisão e vai entrando na internet, digita aí no YouTube RIC TV Maringá, já entra no nosso canal, já vira nosso amigo também, já se inscreva, já deixa um joinha, pera um pouquinho, já já vou falar dessa reportagem, já deixa o joinha e já vai participando com a gente através do nosso YouTube, já tô colocando o YouTube no ar aqui, tá vendo? Pessoal mandando bom dia, bom dia pra você que tá nos acompanhando e você vai sintonizando a televisão e através do nosso canal da internet também, é todo mundo ligado a partir de agora aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Vamos começar o programa com notícia, com informação, olha, um sujeito acabou invadindo uma residência, fazendo uma pessoa de refém ali em Sarandi, a guarda municipal, a polícia militar foi acionada, quando chegaram o sujeito correu, saiu pulando muro, pulando quintal de residência, telhado de casa e a guarda foi pra cima. Vem comigo, a nossa equipe acompanhou tudo, a reportagem no Balanço Geral. Um homem pulou de casa em casa, passando por cada um desses telhados. Segundo testemunhas, ele estava armado. O rapaz então invadiu uma casa e fez um casal e o filho mais novo de refém. Vários vizinhos relataram que havia um homem armado andando sobre o telhado aqui da casa do Jardim Triângulo. Mediante a informação, a equipe deslocou, né? E logo em seguida recebeu várias informações de populares, estavam desesperados. Inclusive, um que chamou a atenção disse que um indivíduo estava em posse realmente de uma arma de fogo e ameaçou a sua pessoa e sua família, né? Colocando-a para dentro de sua residência. E a guarda civil segue na busca da arma, usada pelo suspeito para render uma família aqui na rua Francisco Brogio, no Jardim Triângulo, em Sarandi. O suspeito teria tentado fugir, mas foi pego pela polícia. E agora será apresentado na delegacia de polícia civil, juntamente com os representantes aí da ameaça. E agora vocês estão ainda em busca da arma, é isso? Exatamente. Temos informações ali de acordo com câmeras de segurança, o qual fragou o indivíduo realmente importando uma arma de fogo. Ou arma de fogo ou similar, né? Ou seja, o simulacro. Mediante olfato, as equipes estão empenhadas aqui em tentar localizar mesmo. Tá aí, a guarda fez a varredura, né? O sujeito foi preso, colocado no camburão, levado para a delegacia de Sarandi e o pessoal tentou localizar a arma para saber se era de verdade ou era de mentira, né? A vítima que foi rendita também foi encaminhada para a delegacia para ser feito ali o flagrante, o caso que aconteceu em um dos bairros onde uma correria danada por parte da guarda municipal ali na cidade de Sarandi. De Sarandi, vamos...